Olá, está no ar a primeira edição do Bnews Minuto Política desta terça-feira. Dois empresários investigados na Operação AdSumos estão foragidos. Roberto José Santana, conhecido como Galego, e Paulo Sérgio Vasconcelos, ligados às empresas Grautec Construtora, Oliveira Santana Construções, serve Bahia a locações de máquinas e equipamentos, real locação de veículos, máquinas e equipamentos e aires materiais de construção não foram localizados na Força-Tarefa deflagrada hoje. A ação do Ministério Público Estadual investiga políticos e empresários por envolvimento em um esquema irregular de contratação de obras, locação de maquinário e realização de serviços públicos no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. E por 366 votos a 111 foi aprovada na noite de ontem a proposta de emenda à Constituição à PEC 241, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos e altera o financiamento da educação e da saúde no país. Houve duas abstenções. A matéria precisava de 308 votos de parlamentares para ser aprovada em primeiro turno. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O BNews 1ª edição fica por aqui. À tarde voltamos com mais notícias. Até lá!